Balança o corpo pra lá Balança o corpo pra cá Agora dê os pulinhos E diga que sabe, que sabe dançar Balança o corpo pra lá Balança o corpo pra cá Agora dê os pulinhos E diga que sabe, que sabe dançar O balanceio balança Você já pode ensinar O balanceio balança Você já pode ensinar O balanceio é tão fácil O balanceio é tão bom Até pra se acompanhar Ninguém precisa ter dom Logo uma vez é que passa A terceira do pão O balanceio é tão fácil O balanceio é tão bom O balanceio é tão fácil O balanceio é tão bom Balança o corpo pra lá Balança o corpo pra lá Balança o corpo pra cá Agora dê os pulinhos E diga que sabe, que sabe dançar O balanceio é tão fácil O balanceio é tão fácil O balanceio é tão fácil O balanceio é tão bom O balanceio é tão bom Você já pode ensinar O balanceio é tão fácil O balanceio é tão bom O balanceio é tão bom A CIDADE NO BRASIL